Oi malta, estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos jogar aqui uma partida de free fire bem básica. Garena, é assim, eu estava a conseguir entrar em contato com a Garena porque é assim, é a segunda vez que me banei a conta, à toa. Não sei se é a Garena, mas alguém me dá diamantes, do nada, e a seguir me banei-me a conta. Eu já estou farto disto, sendo sincero mano, Garena, resolve aí isso, tá? Please resolve isso, tá? Foi a segunda vez mano, para conta estava cheia de cenas, agora tem bronze de três putes. Vamos lá. Mas olha, o que importa é seguir em frente, não é, não ficar para trás. Agora eu também perdi todas as minhas amigas, vamos ver como é que era isso. Vemos o que, modo clássico mesmo. Sabe, estou de volta aos lives mano. Já agora, tudo a passar no canal do Teles e do Ruben mano. O do Teles não vai estar na descrição, mas já, o canal é Pedro Teles. O do Ruben sim vai estar na descrição. Tudo a passar aí nos dois canais. Já o do Ruben está a fazer uma divulgação no meu canal. Ah, ainda não o fez, mas já, vamos lá. Ainda estou a esperar Ruben, mas vá. Eu vou ignorar, por agora. Ainda-me onde é que eles têm... Eu sei, devem ter uma inteligência mesmo. Cinco estrelas. Ainda-me onde é que me vão meter aquela bosta? Eu vou com o balão bem... Ou bem, não é assim. Se eu houver neste vídeo, 4 likes. E se no final deste mês estiver com os 70 subs, eu começo a fazer uma série ao Sols ou rumo a profissional. Bora lá. 4 likes neste vídeo, não é assim muito. E o rumo a profissional com os 70 subs até o final do mês. Vai haver o torneio. Ou sem subs. Não importa o tempo que demorar, vai haver. Depende, se o Fortnite já passar da moda ia. E esquece lá. Não é amigo. E esquece lá o torneio de Fortnite. Posso fazer outra cena. Au. Mas bora. O vídeo de ontem, por exemplo, eu demorei... Quanto? Uns 40 minutos de editar, mano. Parece-me não está muito editado, mas é. Vídeo de Copyright não demorei mesmo nada porque eu não... por não editar. Estava... Estava forte, mãe. Não farto de editar, não? De editar, estás a ver? Estava mesmo. Farto era de ter gravado tantas vezes. Gravei 5. 5, não. 4. Só me engasgar se ia ser a quinta. Depois fiquei sem paciência para o editar mesmo. Sim, mano. Calma, não é, tá? A minha paciência também chega para tudo, mano. Antes já estive de tirar a porcaria dos haters. Que só me ajudaram, não é? A chegar às 2000 views. Já vou... Já agora... Este é o obrigado haters. Obrigado. Só quando eu fiz um vídeo a responder e a falar sobre isso é que vocês finalmente perceberam que não adianta de nada. Aleluia. Abriram os olhos. Obrigado. E é literalmente era isso, mano. E eu só vou jogar aqui uma partida bem simples. De frifar. Que era mesmo esse foi o meu objetivo. Era, não. É. E vai ser. Ele é o... Ele é o... Ele é o Antonieta. Antonieta, ó. Bora, Antonieta. Não estou a jogar nada. Não sei porquê. Eu juro que eu não sei o que é que acontece comigo. Malamente a gravar não consigo jogar. Eu posso saltar no nível 6 ou 7. Mas... Já jogo com... Com jogadores bons. Por causa das minhas quilos, da minha colocação é isso. Eu disse assim... Ah, morriste para botes. Não. Não estou a jogar com botes. Se não me tem como ter morrido para botes. Força. Força. Por entre a parede, mano. É mais e mais por entre a parede. Bora. Uh. Isto é uma das porquerias do frifaré. Raios de tiros. Ok. Novo bug do frifaré. Acabei de descobrir. Ah. Vou deixar tomando pes 달�知道. Ai hai. Não, velho. Eis. A drive. Trilhe... Enha A Garena tinha de consertar alguns bagos aí. Não? Acorda, Garena. Não, esses bagos aí. Não consertas, é? Não, não, não. É assim, o que eu tenho a dizer é que eu estou a gostar dos focos. Fum. Falei dessa arma também. Não vai querer partir mais rápido? Falei da parede, não? Pode parecer que é a atual Medicaid, mas calma. Falei da parede. Então, é assim, isso foi realmente o vídeo e não deu medo. Eu agora vou falar um pouco porque eu aproveito. Eu agora vou falar um pouco de 60, mas não podia participar no turnê porque já não conseguia gravar, mas participa não é mesmo, mas participa, o meu problema não é divulgação, ou seja, se quiseres eu até faço um turnê sem divulgação e tudo, mas não é assim. Já agora, se este vídeo bater os 6 likes, vou fazer um turnê aos 75, mas desta vez sem valer divulgação. Mas vamos lá, 75 seves e 6 likes neste vídeo, já sabem, já terminei aos 75, por isso, vamos lá, compartilhem, é assim. Já não sou para o de 10, para o de 10, para o de 75 e tento ter a meta de likes que é aos 6. E aos 4 likes eu faço a série, me derruma profissional aos solos, ou arena, sei lá, na série. Depois eu faço uma live a perguntar. Os 6 likes têm turnê aos 75 e sem meta de likes, não tem meta, mas aos 100 vai ter turnê a valer divulgação, por isso, compartilhem ao máximo, vamos lá. Eu ajudei-me aí, é assim, já somos 60, mano, se cada um pertinhar com uma pessoa, já ajuda. Eu espero que tenham gostado do vídeo e fui.